Bom, agora quem tem um minuto para perguntar é a candidata Ana Júlia Carepa, por favor, candidata, a senhora tem um minuto para fazer a sua pergunta para o candidato, se não já tem. Tá certo. Candidato, em maio de 2003, houve a primeira reunião do presidente Lula com governadores do Norte e o objetivo era discutir proposta da região para o plano plurianual, que é, que são as obras, né, nos próximos quatro anos de governo, entre 2004 e 2007, que era exatamente o seu mandato até 2006. Pois bem, além do presidente Lula, estavam presentes os ministros das áreas mais importantes para o desenvolvimento do Estado. Uma oportunidade realmente sem igual para lutar pelos interesses do Pará. De todos os governadores da região, o senhor foi o único que não foi a reunião. Mas, curiosamente, no dia seguinte, isso deveria ter coisa mais importante para fazer, mas, no dia seguinte, a Folha de São Paulo disse que publicou uma matéria que o senhor sofreu um acidente no olho enquanto pescava numa área de preservação ambiental, o Lago Água Preta, que faz parte do Parque Ambiental de Belém, que é proibido pescar. O senhor pode explicar por que o senhor preferiu pescar do que ir a uma reunião com o presidente Lula? Ok. Candidato, dois minutos. Minhas amigas, meus amigos, vejam o que faz o desespero. Sem dúvida alguma, deixa eu lhe dizer, candidato, eu não fui a essa reunião, mas o que é importante, eu estive em seguida com o presidente Lula e levei a ele, e esse documento está registrado, inclusive, e é importante que a população saiba, dizendo claramente que o Estado do Pará tinha três grandes, três grandes desafios. O assaltamento da Transamazônica, que vinha sendo e vinha avançando no governo Fernando Henrique, o assaltamento da Cuiabá-Santarém e a hidrovia Tocantins-Araguaia. E que esses projetos para nós eram tão importantes que nós, inclusive, estávamos dispostos, o governo do Pará se dispunha, inclusive, a ser corresponsável, a ser parceiro do governo federal, mesmo sabendo que a obra era federal, e se dispunha a contribuir com um terço do financiamento dessas obras para que nós pudéssemos tê-las, de fato, ajudando a nossa gente, ajudando, sobretudo, a população que veio de outros estados para essas duas grandes rodovias, tanto a Transamazônica quanto a Cuiabá-Santarém. Eu não tive resposta desse ofício. Eu esperei por mais de um ano a resposta. Isso, inclusive, levou com que nós ficássemos, de certa forma, segurando o início da construção dos hospitais regionais, porque eu tinha certeza que essas rodovias eram fundamentais. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Se a senhora não tivesse, ou tivesse tido o cuidado, primeiro, de não estar com tanta raiva, porque eu não entendo por que essa sua manifestação a respeito de pescar ou não pescar, as pessoas têm seus hábitos, alguns bebem, outros pescam, uns gostam de festa, outros não. Eu não tenho nenhuma dúvida, e cada cidadão encontra isso. Mas eu desafio que, na condição de governador, em qualquer momento, nós tenhamos deixado de defender os interesses do Estado, sobretudo, inclusive, a lei Candi. Ok, candidato. Candidato, um minuto. Bem, como você vê, o candidato, num momento tão importante quanto uma reunião de todos os governadores da região norte, não esteve presente e se gava de uma parceria com o presidente Lula. Parceria nós temos agora no nosso governo. E fizemos muitas parcerias. Na segurança, em uma delas, com segurança cidadã. Nós também temos parcerias em várias áreas do Estado do Pará. Por exemplo, nós conseguimos trazer para o Pará uma siderúrgica que teve uma participação importante do governo federal, do Lula e da própria Dilma, para o Estado do Pará. Conseguimos trazer um polo de biodiesel. Esta siderúrgica, minha gente, vai gerar milhares de empregos. Não é só milhares de empregos. São milhares de empresas e prestadoras de serviços que irão se instalar no Estado do Pará. Inclusive, uma fábrica de vagões de trem, aqui mesmo, em Castanhal. Então, no nosso governo, nós vamos continuar fazendo parceria com a nossa próxima presidente Dilma, com as 42 UPAs, com as 111 bases de polícia comunitária e com os termos de 300 quadros de pontos. Ok, candidato. Um minuto. Vocês acabaram de ver. A candidata terminou falando, falando, falando e não volta para a discussão central. A senhora tinha conhecimento desses projetos que nós mandamos, inclusive entregamos o ofício dizendo que seríamos parceiros da construção da Cuiabá-Santarém da Transmazônica, que lamentavelmente até hoje continuam sem asfaltamento. A senhora tem a convicção e tem o conhecimento do quanto se discutiu sobre a questão da lei Candir e que depois que nós deixamos o governo, parece que essa questão deixou de existir. E que você lembra muito bem o quanto nós defendemos o Estado, especificamente, inclusive, a questão da siderúrgica. Lembra que ela já estava definida para o Maranhão e nós tivemos uma enorme, uma enorme disputa com toda a parceria da sociedade local e isso fez com que ela não se instalasse no Maranhão? Lembram disso? Isso faz a diferença. Governar, é claro que é fazer as coisas, é defender o Estado, mas é, sobretudo, ter compromisso com a verdade. E esse é um compromisso que você sabe que nós temos.